Eu só quero estar onde estás Todo tempo em tua presença De longe eu quero te adorar Leva-me pra onde estás Eu só quero estar onde estás Morar contigo eternamente Leva-me ao lugar onde estás Contigo eu quero ficar Quero estar contigo Vivendo em tua presença Comendo em tua mesa Odeado por tua glória Em tua presença Eu desejo estar Contigo eu quero Contigo eu quero ficar Contigo eu quero Contigo eu quero ficar Contigo eu quero estar onde estás Contigo eu quero estar onde estás